Meu Deus do céu, galera. Olha a ponta da vara, galera. Olha pra vocês. Olha, galera. Meu Deus do céu. Foi pro enroso, galera. Olha lá, galera. Olha. Meu Deus do céu. Fala, galera, que curte o canal Aparentes da Pesca. Bora pescar, galera. Na beira do rio, fazer mais uma pescaria de barranco pra vocês. Começar já iscando uma minhoca. Já mostro o local pra vocês aí, pessoal. Onde que a gente tá hoje. Faz tempo que eu não vim aqui, ó. Minhoquinha, do jeito. Bora arremessar aqui. E esperar. Como vocês viram, isquei um com minhoca. Agora eu vou colocar um fígado aqui, ó. Esse é com açúcar. Cortei os filetinhos. Tem esse vídeo aí no canal, pessoal. Ensinando como preparar essa isca aqui, ó. Com fígado de boi. Fica top, viu? É uma isca aí pra muito tipo de peixe. O vídeo tá no canal aí, ó. O segundo tá na água aí também. E agora pegar uma zisca aí, uns lambari pra iscar. Vou pescar com três mulinetes. Agora você vá com o quireiro, ó. Pegar uma zisca. Pessoal, o local onde que eu tô aqui, ó. A gente fez o almoço uma vez com a namorada. Bem aqui, ó. Vou deixar o link do vídeo na descrição. Ela fez um risoto pra nós aqui. De tarde, mas a sua carne de ovelha. Pensa num vídeo top, ó. Eu tô retornando aqui depois de muito tempo. Agora com bastante sombra, pessoal. E eu vou ver se eu trago ela aqui pra fazer uma pescaria com a gente. Olha que lugar que ficou sensacional, ó. Show de bola. Aquele dia a gente veio de manhã, ó. Então eu vou deixar o link pro pessoal que quiser ver essa pescaria que a gente fez bem aqui, ó. Ela fazendo o almoço na descrição do vídeo. Show de bola. Aqui tá a minha cadeira. Vou fazer a montagem dela. Da Portable Style. Se o pessoal quiser adquirir essa cadeira, quiser adquirir rede, mesinha, travesseiro, galera. Tudo pra acampamento. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E o cupom de desconto. Pessoal, vai lá. Quando for fazer a compra, vai colocar lá parênteses da pesca 15. E vai ter desconto nos produtos. Então eu vou deixar na descrição do vídeo. O pessoal vai clicar lá. E vai ser redirecionado pro site. E vai ver todos os produtos da Portable Style. Fazer a montagem aqui do meu material. Começar a pegar umas iscas aqui. Escarar o molinete. E bora pescar. Já fiz a montagem da armação. Muito fácil. Agora é só colocar a capa aqui ao banco. Pronto. Tá feita a montagem da nossa cadeira aí, ó. Show de bola, hein. Agora, bora pegar umas iscas. Portable Style. Então, tudo dos produtos na descrição do vídeo. E o cupom de desconto pra quem quiser tá adquirindo. Bora ver se pega umas iscas agora. Sentado, bem de boa. Opa. Primeiro é isca aí, pessoal. Bora iscar e já arremessar. Vai, boinha. Opa. Olha aí, pessoal. Uma tilapinha. Vou usar pra isca, viu. Tá aqui, ó. Vai, boinha. Vai. Olha aí, pessoal. Mais uma tilapinha. Tá aqui, ó. Ah, perdi a puxada, pessoal. É uma boinha, pessoal. Ó. Ó. Opa. Um carazinho. Por isso que eu falo, pessoal. Sempre é bom a gente trazer uma quireirinha junto nas pescarias. Pra você aí, você vai no ponto. Enquanto isso, o material pesado tá todo na água aí, ó. E nada, ó. Mas, ó, na varinha telescópica. Mais um peixinho. Mais a brigadora. Agora. Eu vou utilizar pra isca, ó. Mais uma tilapinha. Opa. Ó, boinha. Ah, meu Deus do céu. Boinha não para quieto, pessoal. Ó. Já tá indo de novo, ó. Ah, perdi mais uma puxada. Olha o tamanho disso aqui, ó. Vai pra isca. Mais uma. Uh. Escapou. Foi pra vida. Oh, meu Deus do céu. Era peixinho bom, hein, pessoal? Olha aí, ó. Mais uma tilapinha. Tá infestado, pessoal. Boinha não para quieto, viu? Mais a... Ó. Lambarizão brigador. A namorada que mora dessa, hein? 15 quilos. 10 quilos. 3 quilos. 2 quilos, ó. Mais um broto. Meu Deus do céu, galera. Olha a ponta vara, galera. Olha pra vocês. Olha, galera. Meu Deus do céu. Foi pro enroso, galera. Olha lá, galera. Olha. Meu Deus do céu. Tamanho do cará, pessoal. Meu Deus do céu, galera. Tomara que não escape. Meu Deus do céu, galera. Olha o tamanho da lipa. Jesus amado. Olha pra vocês. Vê o tamanho do cará, pessoal. Meu Deus do céu, galera. Olha que peixe lindo. Olha aqui, ó. Ah, pegou bem pego, pessoal. Tá aí, ó. Esse peixe é lindo, hein? Ah, bichinho. Corta aqui. Galera, pena que não pega foco. Mas nesse barranquinho que vocês estão vendo o final aqui, ó. Se vocês verem a quantidade de tilapinha e de cará que tem... Deixa eu ver se eu consigo puxar o zoom. Olha ali. Não sei se vocês conseguem enxergar. A quantidade que tem, ó. Eu vou tentar pegar eles aqui pra vocês verem. Ó, nem coloquei a boia na água. Soltei na boca deles. Vamos ver se eu consigo pegar algum pra vocês verem. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Tá aqui o bicho, pessoal. Soltei na boca, ó. Olha que carazinha bonita. Mais um. Vou olhar pra vocês verem, ó. Ó. Uma tilapinha, ó. Ó. Mal soltei, ó. Ó. Escapou, pessoal. Mal soltei na boca de outro já. É impressionante a quantidade que tem. No meio, pessoal. A gente não tá pegando os mandinzão. O rio jundial. O rio tá muito baixo. Faz tempo que não chove. Então, tá difícil. Mas assim, no barranco, você trazer um tratinho e jogar, a boinha é um atrás do outro. Olha lá. Ai, só o tamanho disso aqui, ó. Vamos ver se eu consigo ferrar. Ah, não acredito. Ah, escapou de novo. Vai, vai. Ah, os bichinhos escapam, pessoal. Tá infestado. Já juntou na boinha de volta. Pá. Vamos ver se eu consigo tirar esse. Ó. Ai, zá, bichinha. Mais um cará, pessoal. Ó, ó. Ah, meu Deus. Escapou. A boinha não para quieta. E agora, pessoal. O bichinho já juntou. É, o negócio é colocar um casaco aí, porque o frio, velho, tá de matar, pessoal. Pensando a chegar a noite aí. Na espera lá, deu duas beliscadas no lambari agora. Esquei uma tilapinha. E aqui eu tô no fígado, pessoal. Mas arremessar o fígado, cair no fundo, os lambari ataca. Tô com três mulinetas aí. Ah, bichinho brigador. Ah, bichinho brigador. Tilapinha. Tá aí, ó. Vou mostrar pra vocês aqui o que que tá acontecendo, ó. Os lambarizão grande, esses do rabo vermelho. Ó, esse aqui, ó. Os lambari tão atacando eles mesmos, ó. Pode ver, tá tudo comido, ó. Tudo mordido. Aí a gente vai e troca a isca. Esses são os que tão iscados no mulinete, ó. Ó a tilapinha, ó. O que aconteceu, ó. Comeram o rabo. E, ó. Olha aí, ó, pra vocês verem, ó. É os próprios lambari, ó. Comeram o olho. Tem que chover, pessoal. Tem que chover na minha região aí. Pra gente tá pegando os peixinhos maiores, que são os peixinhos de couro. Ah, escapou. É impressionante a quantidade que tem de carazinho tilapia, viu? Pá. Opa. Mais um carazinho. Tá na mão. Ó, ó. Ah, escapou, pessoal. Tentear mais um aqui. Começar já a desmontar a minha cadeira aqui. Ajeitar as coisas. A pernada ainda é longa, pessoal. E o frio, velho, tá batendo. Ó a boinha. Olha aí, ó. Olha aí, ó. É um peixe muito bom de pegar. Tal do caralho, ó. Peixinho vai brigador. Tá na mão. É. Já comecei a ajeitar as coisas aqui. Dá uma tenteadinha. No molinete aí, não espera nada. Só umas beliscadas mesmo. Tô aqui, ó. Com a varinha telescópica ainda. Tentear mais uns 10, 15 minutos. Pegar mais nada. O negócio é... Pra casa, que a pernada é longa, pessoal. Ó, aí a borrinha tá indo. Vou lambari. Lambari, ó. Agora me aparece dois patos aí, ó. Olha essa aracura. Dois patos, ó. Só aí, pessoal. Queria agradecer a cada um de vocês. Vou recolher as varas aqui e vou pra casa. O meu muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um. Curta, compartilha. Se inscreva no canal. Deixa aquele like. E vocês viram aí, ó. Pescaria é assim mesmo. Mas o lugarzinho aqui tá top, viu? Se Deus quiser, quero vir aqui, breve. Fazer um almoço, assar uma carne, fritar um peixe. Daquele jeito que vocês conhecem parentes da pesca. Recolher o material aqui com frio, velho. Tá de bater os dentes. Não, belisca. Não adianta. Joga a minhoca, o fígado lá no meio. Os lambari vai e ataca. E no lambari também. Que tá escado na tilapinha ali. Vocês viram. Os lambari vai e começa a morder e começa a comer. Eu muito obrigado, então, a cada um de vocês. Fiquem com Deus. Valeu. É nóis. Tamo junto.